O vereador professor Fabinho do PPS será o novo líder do prefeito Alexandre Quiref na Câmara, mas a mudança só será efetivada em abril, período em que Elza Correia do PMDB continua como líder. A vereadora está na função desde o início da administração. O nome do professor Fabinho surgiu porque o vereador não será candidato a deputado. No pronunciamento hoje à tarde na Câmara durante a sessão, Elza Correia quis deixar claro que já havia um acordo com o prefeito de que ela ficaria como líder apenas no primeiro ano de mandato. A vereadora afirmou ainda que continua firme no apoio ao governo de Quiref. A gente nunca sabe realmente o que leva, o que motiva. Talvez as eleições, o motivo principal, ou algumas divergências ideológicas.